O primeiro-ministro britânico, David Cameron, chegou à segunda maior economia do mundo com o objetivo de aumentar as relações comerciais com a China. De acordo com a Embaixada do Reino Unido, acompanha o Premier a maior missão comercial britânica que já foi a China. Um dos objetivos da visita é estreitar os laços comerciais com o país asiático. Como a China se expande e milhões de chineses se tornam mais ricos, eles vão querer os produtos que produzimos, como nossos carros, Jaguar, Land Rover, a moda Burberry, entretenimento de alta qualidade, incluindo televisão e cinema. Já o primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, afirmou que a China, junto com o Reino Unido, vai criar um fundo de investimento de 200 milhões de libras, o equivalente a 760 milhões de reais para a pesquisa científica. Cada país vai contribuir com metade do valor.